É porque eu queria cantar música pra cunhada Mas aqui, aproveitar que ela tá miúva Cunhada, eu fiz uma arrumada pra você Nossa senhora, que coisa, meu Deus, olha gente, começa assim Fazendo música, né, poesia Segura aí que cor, dá licença Cunhada Cunhada boa Assim não fosse uma da minha patroa Cunhada boa Assim não fosse uma da minha patroa Cunhada boa Assim não fosse uma da minha patroa Cunhada boa Cunhada boa Tão romântica Tão romântica Tão romântica Dá licença Dá licença Ó compasso Cunhado Então, cunhado, eu acho que rapidamente eu fiz um verso pra você Então, cunhado, 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 cunhado Ó, cunhado Ó, cunhado Você sempre tem que pensar que começa com aquela palavra É, cunhado Cunhado Ó, cunhado Sou sua fã Mas se não fosse Vai me dar me lembrar Se eu vou olhar Sou sua fã Mas se não fosse Vai me dar me lembrar Tô nem aí, tô nem aí E é comigo que me vai dormir Tô nem aí, tô nem aí E é comigo que me vai dormir Olha, você tá mal de vida, viu? Por quê? Porque com você ele dorme comigo e ele fica acordado Eu gosto demais, né? Eu gosto demais, eu gosto demais, eu acho Se o seu marido namora Se tem um infartador Se tem a roça no mar Não me chame, que jeito eu dou Deus tira a roça do mar Sua namora melhora E o morro pra casa doido Eu gosto muito na escola Marido namorador Eu faço dor e manda embora A marido é bom, né? Gente, somente muita gente de casa, né? Novo, 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 novo de mel A gente chega aqui com aquele pezinho gelado E mostra mesmo E fala Ai, meu amor Vem cá que eu vou beijar seu pezinho Até esquentar Trinta anos depois O que que acontece? O meu pezinho gelado Com o meu marido Com o meu marido Aí o meu pezinho Chega e encosta nele E ele fala Tira essa merda gelada pra lá Vem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Vem muita sogra e crengueira E tem violeiro e cruzão Vem prisioneiro inocente Eu arranjo a limogar E na sogra e crengueira Eu vou me laço no dolar E no meu levo E no meu Com o meu pezinho Estão quebrados Vamo pra Bahia? Vamo pra Bahia Tem Bahia Tem Bahia aqui hoje, tem? Cadê? Cadê o Bahia? Oxê Oxê, o bichinho A gente quer assistir, ele é Bahia A gente quer assistir, ele é Bahia Tem mineiro Então, os mineiros Os mineiros que pegam o trem hoje Tem Paulista? Tem É Estou bem Eu não vou falar do Corinthians Ela não tem nem coragem de falar Tem palmeirense aqui? É É Tem Corinthians aqui? É É É É É Baiana Deu Baiposa Deu Grande Deu Getú Em Minas, Deus, José, Felipe, São Paulo, eu me orgulho Valendo, não nasce muito, tá o chão de catóxia Onde está ninguém, você é pra mim, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é Quero pegar pra te ver, pra te ver, pra te ver, pra te ver, pra te ver Opa, Goiás, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus No estado de Goiás, meu barbado está montando Aqui no velezinho, né, mas agora tá cantando No grifim de Davi, ó, agora eu sei o chão goiando Vou fazer a retirada de espírito e nos maldizando Adeus, que eu já vou embora, que Goiás já me chamando Eu não sei o que é que eu tenho, mas tu pega a violinha Eu não sei o que é que eu tenho Mas eu pego a violinha perto de ônibus E vou mais assanhadinha perto de ônibus E vou mais assanhadinha Oi, moreninho, só é arregalado Te dou dinheiro pra ter trocado Mas te dou um presente de preço dobrado Ai, moreninho, ai, ai, meu negócio de maraia Ai, moreninho, ai, ai, meu negócio de maraia Eu não sei o que é que eu tenho Mas eu pego a violinha Eu não sei o que é que eu tenho Mas eu pego a violinha perto de ônibus E vou mais assanhadinha perto de ônibus E vou mais assanhadinha Mas eu pego a viola Um pouquinho só de som dessa viola aqui, por favor E vou mais assanhadinha 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 E vou mais assanhadinha